E aí galera, beleza? Aqui o Doris trazendo mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar como descobrir se o seu CPF foi usado para pedir o auxílio emergencial. Caso alguém usou o seu CPF, né? Você deve registrar uma denúncia no portal falabr.cgu.gov.br. É bem fácil fazer a denúncia, galera. É só vocês acessarem o site, clicar em denúncia, cria uma conta e registre a ocorrência, né? Caso você prefira, você pode ligar para o número 121 ou para o 0800 7070 2003. Então, já deixa aquele gostei e inscreve-se no canal aí e vamos lá para o vídeo. Beleza, galera? Primeiramente, vamos acessar o Google e vamos escrever aqui data prev auxílio emergencial. Ok? Vamos pesquisar e vamos aqui no primeiro site, né? Ó, consultaauxilio.dataprev.gov.br. Vamos abrir esse site. É bem simples, galera. Não tem muito segredo, não. Ó, esse aqui é o site oficial do governo, né? Se não tiver o .gov, não é o site oficial, né? Se tiver é só assim, ó. Tem que ficar ligado nisso, beleza? Feito isso, ó. Auxílio emergencial. Bem-vindo à consulta ao auxílio emergencial. Beleza. Este é o canal para consulta ao resultado da análise do auxílio emergencial. Por aqui você terá condições de saber se atende aos critérios de elegibilidade para recebimento do auxílio emergencial. Ó, você vai precisar digitar o seu CPF, o seu nome completo, o nome da sua mãe completo, beleza? Caso você não conhece sua mãe, né? Marca essa opção aqui, ó. Mãe desconhecida. E aqui a sua data de nascimento. Eu vou digitar o meu aqui. Beleza? Digitou todas as informações ali. Marca essa opção aqui. Não sou um robô. Ficou com o Vzinho verde. Ok. É só apertar aqui Enviar. Ó, que bacana. O meu não... Ainda bem que não usaram o meu CPF, né? Requerimento não encontrado. Se você atende a todos os critérios de elegibilidade e não está inscrito no Cadastro Único ou no Programa Bolsa Família, faça o seu requerimento junto à Caixa. Aqui tem o site da Caixa, né? Aqui no card tem um vídeo de como se cadastrar para receber o auxílio emergencial. Dá uma olhadinha ali no card, beleza, galera? Caso alguém usou o seu CPF, é só registrar uma denúncia, galera, como eu expliquei ali no começo do vídeo. É bem simples, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu!